Cansado de lag? Quer jogar como eu? Puse Tibia Tunnel, o melhor preço em produtos de Tibia, rei dos coins. Fala aí meu clã, beleza? Gaspar na área mais uma vez, trazendo pra vocês mais um vídeo de Tibia. E no vídeo de hoje galera, eu vou mostrar um respawn que se chama Scarab Lair, lá, sei lá, alguma coisa assim, do Cazel. A gente sai aqui de Aracha, é um arranhante que dá pra você fazer com Mage, com Knight, com Paladino. É um lugarzinho bem de boa, eu ainda não fui lá, não é uma cave nova, você pode falar assim, nossa, cave nova, mas... Ela é um pouco recente aí, tem alguns meses atrás, talvez a maioria das pessoas não conheça. Então é só seguir o percurso que eu tô fazendo aí, que não tem erro não. Então, eu tô aqui com um Knight, level 224, bem capaz de upar o 25, enquanto eu gravo aqui. Então vamos lá, minha especialidade não é Knight, vocês já estão ligados nisso aí que eu dou uma esnubada legal. Mas é nóis, do mesmo jeito. Depois eu posso, se vocês quiserem, também vocês pedem aí, vídeo do eu caçando com Mage, tal level, que eu tento fazer a gosto. Eu não sei se isso aqui, acredito que seja um lugar bom pra caçar com o Knight nesse level aqui. Acho que não deve ser ruim. Por que? Deixa eu fechar, não, deixa eu diminuir aqui. Por que não deve ser ruim? Porque eu acho que é bom. Por isso que não é ruim. Sei lá por que não é ruim, galera. Vamos embora aqui, vamos conhecer o respawn. Parar de lero lero, né? Eu acho que tem bastante anciente aqui. Se você for level mais baixo, você pode pegar e... Como fala? Colocar o... Fire no chão. Você mete Fire no chão. Ainda mais se você for Mage. Você enche o chão de Fire. Aqueles Firewall, Fire... Bombe, se for preciso pra você correr dos bichos ou pra você lurar menos. Que eles não passam em cima de Fire. Tem bastante Scarab também. Nossa, que fraqueiro. Deixa eu chegar mais perto. Galera, eu nem vou... Ficar abrindo o lote de Scarab não. Porque só vai cair Gold, né? Anciente Scarab também. Praticamente só vai cair Gold. Não vai cair... Nada melhor que isso. É. Anciente Scarab tem pra caralho aqui, galera. Coloca aí o vizinho até aqui. Da hora. E eles são fortes, mas nem tão fortes. Então dá pra caçar de boa aí. Praticamente todas as vocações vão conseguir caçar tranquilo. Praticamente não todas as vocações vão conseguir caçar tranquilo aqui. Eu tô com leva até alto pra esse lugar. Acho que... Um mage, se você tiver de mage aí, uns leva 70. Você consegue vir aqui caçar de boa. Mas é só você ir mais suave, né, galera? Você não... Sai lurando a porra toda. Vai lurando aos poucos que já era. Não tem... Caô, não. Igual eu falei. Se você... For caçar aqui, você traz... Caralho, velho. Se você for caçar aqui, você traz o... O Firewall. 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 Esse negócio aí. Que vai ficar de boa. Porque aí você vê que vai lurar muito esse tampo no chão. E já era. Eu tô rodando o Lurana aqui mesmo. Pra... Matar pelo menos de 3 em 3. Aí se você tiver no... No level mais ou menos igual o Desk Knight aqui. Você pode caçar do mesmo jeito que eu tô caçando aqui. Que você vai fazer um XPzinho da hora. Mas traz bastante BP. Traz bastante BP pra você colocar o lote e o volt. Porque... Lopa demais, velho. Então aqui eu já vim. Então eu vou voltar pro começo da cave. Será que é só um andar aqui? Acredito que não, né? Olha. A entrada aqui já começou a dar respawn. Eu vou pra esquerda aqui. Chegar ao minimap mais perto. Vim pra esquerda. Esquerda não tem nada. Deu um... Mal, ué. É... Vamos rasgar pra direita aqui. O bom que o S.S.S.S.K.A.B. Ele anda rápido. Então... Você não precisa ficar esperando ele chegar perto de você. A maioria dos bichos que você vai caçar no urano assim. Eles andam devagar. Aí é um saco pra ficar esperando eles... Chegarem até onde você tá. É quase que uma rodada de combo aqui já mata tudo. Aí galera. Me perdoa. Eu perdi o resto do vídeo dessa hunt. Mas a arcade era só aquilo ali mesmo. Não tinha mais... Eu ia um pouquinho mais pra direita e voltava. E acabou. A cave não tinha outros andares. Era só esse andar. Então deu pra vocês verem legal. Eu peço desculpa mesmo. Porque eu apertei... O meu F9 tá configurado. Pra pausar o... O programa pra gravar. Eu apertei pra dar altura a gran. E... Pausou. Então eu não percebi na hora. E eu acabei perdendo. Então eu peço desculpa. De verdade mesmo. Vou trazer um outro vídeo dessa mesma hunt. Pra um mage level baixo. Vou tentar vir pro level mais baixo possível. Com algum mage pra fazer essa hunt. Então... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu galera. E até a próxima.